Tava lá no telhado, nossa, dois baulandais, velho. Sobe a zã! O que é isso? O que é isso? Rápido, bem, 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 rápido. Peguei um! Derrubei outro, a caçada derrubada. Derrubei três! É, dois, três. Eu acho, eu acho. Os irmãos não derrubam, não derrubam. Um, dois, tá jogando. Tá jogando. Oh, cria! Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Bem, isso ficou muito caótico, muito rápido. Peguei um, peguei um, peguei um. Peguei um, peguei um. Peguei um. Peguei um, peguei um. Peguei um. Não é só por aqui. Não é só por aqui. Esses são os inimigos. Não, não. Oh, eu fico com a crossbombe. Eu fico com a crossbombe. Agora, não é muito mais perto do que isso, caras. Nosso jogador tem uma bolsa e uma bolsa de município Strugando para subir a montanha para encontrar o final jogador Esse é o Clutch Não ainda They never stood a chance, good work That's a win, proper job Get the fuck out of there Target marked, burn it all This extended highlight, guys, went crazy viral over on Reddit And for good reasons, this is an awesome endgame Gas is moving Gas is closing, get to the new safe zone You're losing ground Only 10 are left Gas is moving in New safe zone located Four targets are still out here Gas is closing in You eliminated all enemy team